O CIMO, Centro de Imagens Odontológicas, trabalhando com o que há de mais moderno na área de radiografias digitalizadas, revelação e suporte técnico, vai sortear uma viagem para Buenos Aires com acompanhantes aos cirurgiões dentistas. Para isto, basta enviar seu pedido e já estará concorrendo ao sorteio que será feito neste programa no dia 27 de julho. CIMO, nosso lema é servir bem para servir sempre.